Fui num baile em Assunção, capta do Paraguai Quando eu vi as paraguaias, sorridente a bailar Sobre o som de sua guitarra, quatro guapos a cantar Galopeia, galopeia, eu também entrei dançar Fui num baile em Assunção, capta do Paraguai Quando eu vi as paraguaias, sorridente a bailar Sobre o som de sua guitarra, quatro guapos a cantar Galopeia, galopeia, eu também entrei dançar Galopeia, galopeia, nunca mais esquecerei Galopeia, galopeia, galopeia Pra matar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai, eu voltarei Foi num baile em Assunção Capitão do Paraguai, quando eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar Sobre o som de uma guitarra, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Foi num baile em Assunção Capitão do Paraguai, quando eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar Sobre o som de uma guitarra, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Seguro Galopeira Nunca mais esquecerei Galopei Para matar minha saudade, para minha felicidade, Paraguai eu voltarei Para minha felicidade, Paraguai eu voltarei Para minha felicidade, Paraguai eu voltarei Eu pensei que tinha rascado ali, não parava mais, eu falei, vai ter que desligar o rapaz lá É que eu cortei muito antes, é para não enjoar o povo Rapaz do céu Essa aqui é a cigarra que está cantando aqui Meu Deus do céu, como é que pode um folhetão grande desse jeito assim? Eu pensei que ele não ia parar mais Não para, o cilheiro O Altaí que está falando aqui E os bastidores do coração sertanejo Altaí, deixa com nós aí Deixa com nós aí, porque amanhã você vai enjoar É verdade Meu Paulo Passarinho Delmônico está assistindo, um abraço para ele Era o passarinho daqui da rádio, né? É isso José Honório dos Santos, um abraço para Zé da Prata Aê, Zé da Prata vai cantar mais uma moda aqui depois com a Johnny É, até nós enjoar de cantar, né, Cileno? É verdade Aí eles vão cantar Fala, João Paulo, quem estava nesse pochicando? Adivinha Adivinha A Cida? A Cida Serginho Acertaram Ela está assustada, não? Está assustada, ela assustou com essa galopeira aí Não assusta não, Cida Não assusta não, que é assim Ela falou que desligou o rádio, tomou um banho, voltou e estava galopeira ainda Não, estava puxando ainda a galopeira Estava galopando ainda Olha só, está vendo? É isso aí, Cida O dia que a Cida vir aqui, ela vai tirar o coro dela também Ela vai ter canto Ela não vem, por isso que ela não vem Eu acho que é por isso que ela não vem É verdade A canta galopeira, a canta até espídala, viu, Cida? Ela está aguardando a visita do Cida a qualquer hora, hein? Agora eu vou ter que cobrar de cada galopeira dessa, uma por cem reais Cem reais Mas, ó, tomara que essa galopeira de hoje não venha regrandir Pra no domingo que vem não estar não, que daí vai ter cúmula O dia que eu cantei a galopeira aqui, no outro dia vai ser roco Ficou uma semana roco, né? Ô, Silvino Oi? Eu vou dar um alô pra minha família Depois que der o alô lá Pode, pode, pode Você que sabe Então vai um abraço pra minha esposa Vai pra Sandra, pro Marco Vai pro Valdinei E tava lá em casa hoje Rapando um rango lá, junto com a gente E vai pro Domingas, a Nicole, o Dedê, o Patrick, meus sobrinhos A Rebequinha A Rebequinha A Simone E o Leandro Vai também pro Fabinho A Teresinha também, né? Fabinho e a esposa dele A Teresinha se animou Agora nem fala mais nada Não chega lá O Cheque não chega lá Ô, Silvino Oi Eu tava querendo cantar uma música com você Aquela música que fala Meu sertão, é tão bonito É tão bonito É, mas vamos cantar uma outra primeiro Outras primeiras Depois nós cantamos o sertão bonito Felispina Bonito demais o sertão, né? Felispina 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 Vamos cantar de saudoso Pirapó e Cambara Uma letra muito antiga Que se fala Felispina Eu acho que o Zé Pereira não escutou essa música ainda aqui Rapaz, eu acho que o Gui não me relevo E nós também não cantou, não Fazendo com uma glória, você vai escutar, viu? Rapaz, essa dupla aí é uma dupla dramaturgo Essa música nós vamos cantar tem 70 anos Porque quando eu nasci, que tava com 3 anos, 4 anos, já escutava ela Não é que você tem 70, a música tem os 70 A música tem 70, eu tenho 71 19 horas e 40 minutos Arrepita 19 horas 40 minutos Ah, Felispina Vamos lá A Felispina Que morava no interior Um dia ela mudou e foi morar na capital Chegando lá, arranjou um namorado Desse tipo bem danado Que só quer aproveitar Mas a menina que não tava acostumada Ficou até assustada quando ele quis lhe beijar Dali em diante ela bancou a esperta Estava sempre alerta, não parava de falar Tire a mão daí Que o negócio desse jeito não vai dar Você não acha que está se arriscando Se tiver alguém olhando com que cara eu vou ficar Um sujeitinho que era mesmo sabido Com seu jeitinho atrevido A conversa foi passando Querem saber O final da história Deu o rapaz a vitória Ela também ficou gostando Mas o pai dela que andava desconfiado Andava por todo lado Sua filha procurando Quando pensava que o dois tava sozinho O velho tava pertinho Dando bronca e falando Tire a mão daí Que o negócio desse jeito não vai dar Você não acha que está se arriscando Se tiver alguém olhando com que cara eu vou ficar Segura com a filha espinda Segura com a filha espina Que o negócio desse jeito não vai dar Você não acha que está se arriscando Se tiver alguém olhando com que cara eu vou ficar Tchurutu, tchurutu, tchutu, tchutu Tchurutu, tchutu, tchutu, tchutu Aí fechando! Fala, Zé Peril, contigo meu amigo Essa dupla era uma coisa lá do fundo do baú Agora me recordei da música Eu era do Lecão, já vi eles cantar essa música É muito antiga a música É, muito linda Eu não sei, a cabeça deve ser um computador, um crânio Porque ela está cantando sem cor Com computador mesmo tem dia que eu tomo remédio pra caramba Com computador de cabeça Meu Deus do céu Mas eu admiro muito Estou cantando sem letras, sem música, sem nada Tirado da cabeça mesmo Eu acho que eu tinha 60, 70 anos Você sabe que cabeça grande é sinal de inteligência Não, eu agradeço a pouvidência Ter nascido lá É verdade E eu também Danado Então nós vamos cantar mais uma música Depois trazer o Zé da Prata com a Diana Pra fazer mais uma aqui, né Zé? Isso é verdade É isso Cantar a sua triste O Pedro Melo está aí ou foi embora? Está aí Grande Pedrão Vamos cantar então Do Robson E Rony Robson Meu sertão bonito Meu amigo é uma beleza O sol nasce avermelhado Colorindo a natureza Vai, seu moço Você que ainda não foi Veio o peão galopando Cantando o laço do boi Seu moço Eu vou te contar Das belezas do sertão O cantar do sabiá Na beira do ribeirão Vai, seu moço Você que ainda não foi Veio o engenho de cama E andar de carro de boi Na fonte No pé da serra Corre água cristalina É bonito ver o gado Deitado pelas campinas Vai, seu moço Você que ainda não foi Ver o gado Ver o gavião Gritando em cima Do boi A coisa que eu acho triste Eu não gosto não, senhor Quando eu vejo um boi carreiro Seguindo para o matadouro Seguindo para o matadouro Eu me perdi agora com a música Aqui Begir Sub...